Olá pessoal, Paulo Adair para mais um bate-papo aqui na minha playlist mais recente e já favorita autores e livros, hoje com a ilustre presença de César Reis, autor do livro Meu Avô é uma metáfora já na sua segunda edição, ele vai nos contar aqui o sucesso dessa primeira edição, como é que foi, as repercussões que teve, e ele vai nos contar aqui essa trajetória um tanto quanto previsível para um professor de literatura, um professor de português, mas que tem uma história de vida para chegar nesse cenário em que ele se encontra, bem interessante e que é um grande exemplo para muitos de vocês aí que estão assistindo a gente, que tem conteúdo, mas não sabe como colocar esse conteúdo, como publicar esse conteúdo, como um livro, como uma peça de comunicação aí que vocês queiram fazer para realizar a obra do conhecimento de vocês. César, é um prazer recebê-lo aqui, foi difícil, a gente teve alguma dificuldade para chegar nesse bate-papo aqui, mas eu tenho certeza que vai valer a pena para ambos aqui, muito prazer, seja bem-vindo aqui no Papo Net. Muito obrigado, Paulo, o prazer é meu, é uma alegria estar aqui com você para esse Papo Net. César, me conta aí, esse livro já está na segunda edição, então ele já foi um sucesso na primeira edição, mas conta um pouco a história do livro, eu achei muito curioso, muito interessante essa proposta Infanto-Juvenil, e esse título também bem provocativo, meu avô é uma metáfora, me conta um pouco aí dessa história de como surgiu esse livro. Essa é uma proposta, quer ser Infanto-Juvenil, mas que resvala em temas de interesse geral. Por exemplo, o que é que se discute muito hoje? A relação aluno-professor, essa questão do livro impresso e do livro digital. O conflito de geração. Eu abordei também aí, de certa forma, a questão da solidão do idoso, que de repente se vê diante de uma criança curiosa e que quer lições de literatura. E é o que o avô pode oferecer ao neto. Então, tudo isso está presente aí numa base que, como eu disse, pretende ser Infanto-Juvenil, porque é algo que é acessível para crianças, para adolescentes, mas que atinge também um público adulto. Maravilha. E você é um escritor, apesar de ser dessa área de literatura, ser dessa área de humanas e letras, especificamente, que é a sua formação, você, como escritor, você é um escritor tardio. Você começou depois da sua aposentadoria? Me conta essa passagem de professor para escritor, para autor. Eu acho, Paulo, que o escritor, ele não se revela precisamente no momento em que ele está escrevendo um livro. Ele está materializando ali as suas ideias. Uma pessoa que gosta de ler e que gosta de escrever sempre tem ideias. E ele está elaborando essas ideias na sua mente. Ele está construindo alguma coisa. Então, desse ponto de vista, ele é também um escritor. Falta é passar para o papel aquelas ideias. Porque um professor, eu quero dizer, um escritor, alguém que tem essas pretensões, ele está andando na rua, ele se depara com um acontecimento e ele começa a fazer uma série de associações em torno daquele acontecimento. Se eu for escrever um conto, se eu for escrever um romance, como é que eu vou abordar essa questão? Então, ele está sempre trabalhando. Então, Paulo, eu diria para você que, desde criança, eu tenho essa inclinação. Isso eu acho que vem do meu pai, que era um homem. Daí o nome César Reis, que é um nome que eu escolhi, que é uma homenagem que eu presto a meu pai. Porque meu pai tinha muita facilidade para fazer associações, para analogias e coisas desse tipo. Então, é desde criança que eu tenho essa vontade. Mas, devido às limitações causadas por trabalho e muita atividade, eu nunca pude me dedicar exclusivamente a escrever, a colocar isso no papel. E isso acontece agora, depois de quatro anos, cinco anos, que estou aposentado e que tenho mais tempo, então, para realizar aquilo que eu gostaria de realizar. Então, a minha história é mais ou menos essa, a trajetória é mais ou menos essa. Eu vinha escrevendo mentalmente, elaborando, mas agora eu começo a passar para o papel. E teve a boa aceitação da editora Escortesi, que aceitou publicar meu livro. Como você disse, houve a primeira edição, que foi uma primeira edição mais doméstica. Eu diria assim, para familiares, para amigos, para ex-alunos. E agora, na segunda edição, é que começa a ter uma divulgação maior. E começo a receber também já algumas críticas, alguns comentários, algumas recomendações. No mês que vem, eu estarei na Bienal do Livro, em São Paulo. Haverá um momento em que eu estarei ali com visitantes, e meu livro estará sendo apresentado. Então, a segunda edição já nasce com esse perfil de uma aceitação, um conhecimento, porque tem um boca a boca. As pessoas começam a comprar para presentear. E é um livro que tem atendido a categoria de infanto, juvenil, e também a professores. Porque os professores acham, segundo comentários que eu recebi, que o livro desperta interesse por literatura. Porque essa questão de você recomendar um livro para uma criança, um adolescente, é uma responsabilidade muito grande. Porque, dependendo do livro, aquilo ali vai despertar uma vocação, ou o livro pode ser um bloqueio para aquela criança. Então, eu diria que eu escrevi um livro que eu gostaria de ter lido aos nove anos de idade, ou dez, doze anos de idade. Eu acho que é um livro que ficou até interessante, porque é muito rico em imagens e associações. Muito bom. E é um lançamento já da segunda edição num evento que parece ser gigantesco. A Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Ela não acontece desde 2018. Ela deveria ter acontecido em 2020. Não aconteceu por questão da pandemia. E a gente foi informado na semana passada de que as inscrições de visitação para a edição desse ano já estão 85% acima do que estavam um mês antes do evento de 2018. Então, devemos ter um público enorme lá. Você deve receber um fluxo de leitores muito grande na apresentação dessa sua segunda edição. Eu desejo sucesso para essa edição. E você tem novos projetos? Já tem alguma coisa na cabeça? Eu tenho. Eu tenho, porque... Já há algum tempo, Paulo, eu desenvolvo uma atividade. Eu apresento palestras recitais. Vários poetas. Por exemplo, Manuel Bandeira, Fernando Pessoa, Carlos Drummond de Andrade. Recentemente, apresentei uma palestra recital de Drummond lá na Associação Nacional de Escrituras. Então, o título que eu dou, o formato é palestra recital. Mas houve a pandemia. Então, toda uma agenda foi cancelada em decorrência dessa pandemia. E agora eu tenho esse projeto de transformar em livros essas palestras recitais. Então, por exemplo, o recital Bandeira, recital Fernando Pessoa, recital Carlos Drummond de Andrade. Estou trabalhando agora nisso, né? Tendo essa roupagem, né? Aquilo que eu apresento, assim, em público, na forma de uma palestra recital. Mas você me falou, você perguntou sobre o livro em si, o que despertou a ideia. Isso vem, Paulo, de um acontecimento real. Um dia eu estava aqui na minha biblioteca, onde eu estou sentado agora, aqui no meu escritório, e meu neto entra na biblioteca para me mostrar o seu álbum de figurinhas, dos jogadores da Copa do Mundo, que acontecia na Rússia. Isso foi no ano de 2018. E ele estava, assim, muito eufórico, muito entusiasmado com aquele álbum de figurinhas. E ali foi a pedra de toque, porque despertou a minha lembrança, a minha memória. Eu vi os meus álbuns de figurinhas no passado, de automóveis, de animais. Eu vi os amigos com quem eu trocava figurinhas e disputava essas figurinhas no barco. Você deve lembrar disso. E às vezes até a gente disputava no tapa. Então, essa entrada do neto despertou em mim isso, essas recordações, essa memória. Aí começamos a conversar sobre o álbum de figurinhas. E isso tudo aconteceu. Isso foi o pontapé inicial. E depois o avô pega esse start, esse começo, e começa aí uma viagem. Você parte de um álbum de figurinhas, de jogadores, para um álbum de figurinhas de escritores, de livros consagrados e de personagens da literatura. Então tem início essa viagem. Então você pega ali, você sai de uma situação presencial, concreta, figurativa. É uma figurinha e um álbum de figurinhas. Já no plano mais metafórico, você começa um processo de transformação. A figurinha passa a ser uma palavra. E o álbum de figurinhas é o livro. Então você imagina o livro recebendo todas as palavras como figurinhas de um álbum. E já no desembarque dessa viagem, o livro que era o álbum de figurinhas, agora ele é a figurinha e a biblioteca passa a ser o álbum de figurinhas. Então no curso dos diálogos, dos encontros do avô e do neto, existe todo esse caminho, toda essa viagem. Então o livro tem um início assim, bem infantil mesmo, mas na medida que o neto vai adquirindo mais conhecimento e mais interesse por literatura, o livro vai avançando também em complexidade. Então ele parte de uma situação infantil para uma juvenil, adolescente, em alguns aspectos e muitos aspectos, uma situação de adulto, que atende interesses de adulto. Nós começamos a falar de um poema muito simples de Drummond e terminamos falando dos clássicos da literatura. Dante, os Lusíadas, de Camões e assim por diante, porque o neto foi adquirindo interesse e foi provocando o avô. Então o livro é interessante, eu acho também sobre esse aspecto, porque é uma troca de informação muito grande. O avô, eu não sei quem é que aprende mais, se é o avô com o neto ou se é o neto com o avô. Porque o neto traz essas informações da tecnologia, mas avô, você tem uma biblioteca, a gente pode ter uma biblioteca aqui no meu celular. Então o avô fica confuso, porque o avô vê o livro não só como um livro, papel e folhas, mas vê o livro como uma presença também, como uma companhia. E ele quer passar isso para o neto. Maravilha, muito bom. Poderia ficar falando aqui um tempão ainda com você, Sérgio, mas estamos terminando, estamos chegando ao final do nosso bate-papo de hoje. Eu gostaria de deixar o espaço final para você se despedir e deixar a sua mensagem para os nossos seguidores aqui do Papo Neto e agradecer mais uma vez a sua presença aqui e sucesso na Bienal. Estaremos lá fazendo a cobertura do lançamento. Mais uma vez, eu agradeço a você a oportunidade de participar desse Papo Neto. A minha mensagem final é uma declaração de apoio ao livro e à leitura. Porque o livro, ele precisa ser visto como uma companhia mesmo, como uma presença, como um amigo. A gente vive, sim, em meio a muitos conflitos, muita solidão. Agora, não é o livro em si, é a forma de ler o livro. Você lê aquilo como se você estivesse consumindo, ingerindo algo de boa qualidade. Eu tentando sentir o prazer na construção de uma frase, na seleção, o vocabulário, no entendimento. E essa questão do... a importância do leitor. Há um escritor que diz que nós lemos o que nós queremos ler e não aquilo que está escrito. Ora, ler o que nós queremos ler pressupõe você ter bagagem para você fazer associações e você fazer as suas próprias viagens. Porque as pessoas são diferentes e cada um é a sua própria experiência de vida. Então, a minha mensagem é para o seu público é essa, né? Tentar ser um companheiro do livro. Se alguém chegar para você e perguntar o que é que você está lendo, você sempre tem uma resposta. O que é que eu estou lendo para responder a uma indagação dessa? Então, é isso, Paulo. E, mais uma vez, muito obrigado a você por esse espaço, por esse momento. Muito bom. Pessoal, esse foi César Reis, autor do Meu Avô é uma Metáfora da Editora Escortesi, que estará sendo lançado em segunda edição durante a próxima Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que está para acontecer no dia 2 ao 10 de julho no Expo Center Norte, não se esqueçam, não é mais no Anhembi, agora é Expo Center Norte para quem está acostumado lá com o Anhembi. O Anhembi está em reforma, está em grandes mudanças e essa edição acontecerá no Expo Center Norte, que também é um grande pavilhão, um grande centro de eventos da cidade de São Paulo, muito bem aparelhado, muito bem equipado, com fácil acesso, então estejam lá para prestigiar esses lançamentos, inúmeros editoras, inúmeros lançamentos, vai ser uma festa do retorno das feiras presenciais e livro aqui em São Paulo. se vocês gostaram desse eu gostei e se eu não gostei, se virou alguma coisa que a gente pode melhorar, digam o que a gente pode melhorar para a gente aprimorar o que fazemos, digam onde estamos acertando para podermos aperfeiçoar, ainda mais se ainda não se inscreveram no canal, inscreva-se, ative as notificações para serem avisados dos próximos vídeos que nós lançamos aqui, sejam bate-papos, sejam lives, sejam os nossos eventos e como eu sempre digo, nós somos uma sociedade colaborativa, portanto, se vocês acham relevante essa informação, compartilhem nos seus contatos, nos seus grupos para que essa informação chegue a mais gente possível, quanto mais pessoas souberem de boas informações, melhor ainda para todos nós. E a sociedade é colaborativa na sua essência e é assim que nós construímos aldeias, cidades estados, países, impérios, sempre colaborando uns com os outros. E pela primeira vez na história da humanidade nós temos as ferramentas tecnológicas para complementar essa colaboração sem nos preocuparmos com um distanciamento pessoal, isolamento social, fronteiras ou até mesmo idioma. Então, utilize as novas tecnologias para colaborar ainda mais e construir uma sociedade cada vez melhor. Obrigado e até o próximo bate-papo aqui no Papo Net. até lá. Tchau. 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 Tchau.